Deixa eu ir ao vivo aqui com a Hidria. Hidria que tá comigo? Ó, a gente tá aí, gente, na oitava edição da Balada Literária. Que maravilha, né? É um evento cultural que já é consolidado e que vai celebrar aí a literatura, a música, a arte em um encontro diverso e super enriquecedor. Hidria, que novidade você tem pra gente aí sobre a Balada Cultural desse ano, que já é um evento que já marca aí, já todo mundo tá esperando, né? É, verdade, viu, Stefania? Bom dia, viu? Pra você, pra quem está assistindo agora, o Bom Demais, a gente fala direto aqui do Memorial Esperança Garcia, como você bem disse, oitava edição já da Balada Literária, né? Esse evento, esse encontro que é promovido todos os anos aqui pelo professor Wellington Soares, que já está aqui ao meu lado. E nós estamos também aqui ao lado do Nelson Maca, que é de Salvador e também é um dos idealizadores da Balada Literária lá de Salvador, que tá na nona edição, não é isso? Isso, na nona edição já, quando a Balada de São Paulo estava nos 10 anos, nós resolvemos fazer uma homenagem, né? Sim. E aí já engrenou, já estamos, ano que vem fazemos 10 anos também de balada. Que legal, olha, e o professor Wellington Soares está aqui, né? Inclusive, olha só, você deve estar se perguntando por que que eles estão segurando esses dois discos, né? A gente tem o que aqui? A gente tem o Daí José e temos também o Evaldo Braga, né? Dois ícones da música Brega, né? Do Brasil. Professor Wellington, esse ano, Balada Literária, a oitava edição, tem aí como tema Brega versus Ditadura. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas duas relações. Bom dia a todos vocês. Olha, foi uma maneira da gente não só homenagear esse gênero, que muitas vezes é incompreendido, foi chamado até de cafona antigamente, mas hoje é tido até como cult. Olha que bacana isso daí. Mas, ao mesmo tempo, nós queremos resgatar uma página triste da história, da nossa história, porque essa música chamada Brega, ela foi censurada durante a ditadura militar, ou seja, de triste memória, não é? O Daí José, o Evaldo Braga, o Agnaldo Timóteo, o Valdir Soriano tiveram letras, músicas censuradas, porque a ditadura não fez apenas a censura política, mas ela fez também a censura moral. Além dos cantores, foram censuradas grandes escritoras na época, o caso da Adelaide Carraro e da Cassandra Rios. Então, nós estamos passando a limpo isso aqui. Inclusive jornalistas também, né? Inclusive jornalistas, é isso daí. Bom, professor, é o seguinte, eu queria que o senhor também falasse para a gente um pouquinho sobre essa programação. Na verdade, o Balada Literária iniciou ontem, né, dia 25, segue até hoje aqui no Memorial Esperança Garcia. O que é que a gente vai poder conferir hoje, durante toda essa programação aí do Balada? Olha, hoje nós temos Mesa Redonda, já agora começando às 9 horas. Nós vamos ter também, tá certo? Lançamento de livros. Nós temos essa exposição da música brega, não é? Inclusive com exemplares de Vinídez, desses cantores famosos, não é? Nós vamos ter a tarde filmes. Vamos ter uma homenagem ao Hélio Ferreira, não é? Um documentário que foi feito. Nós temos o documentário Meduna também, que foi feito. E vamos encerrar a noite com um showzaço da Naira Lima, a nossa rainha brega. Então, todos vocês convidados, porque a entrada é gratuita, é franca. Maravilha, viu? Show da Naira Lima, viu, gente? Você aí que está assistindo o Bom Demais nesse momento, showzaço. Bom, eu queria perguntar o seguinte aqui para o Nelson Maca, né? Primeiro, Nelson, primeira vez que você participou do Balada Literária aqui de Terezina. Eu queria que você desse a sua avaliação, né? Você participa aqui do evento desde ontem. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Certo. Só queria começar dizendo que é a segunda. É a segunda vez. Já estive aqui na balada em homenagem ao Toro Quatro Neto. Foi inacreditável. Aqui eu conheci todas as pessoas. Cito aqui o Emerson Boy, né? Uma das grandes pessoas, né? Eu cheguei ontem, no domingo, né? E ontem já participei bastante da abertura e apresentei uma performance ontem, né? Uma releitura de clássicos da música romântica brasileira, porém, de outros autores não classificados como bregas. Luiz Melodia, Tamara Sunção, Jorge Macalé, porém, com a mesma pegada. O amor exacerbado, pensando em morte, em matar. Mesma coisa, só que com aquela elaboração, né? De outra, vamos dizer assim, de outra, entre aspas, cena, né? E hoje estamos aqui também, tem uma longa jornada. Vou lançar o livro, meus livros, né? Três dos meus livros vou assinar aqui hoje. E tem aí várias discussões. Discussões, vou estar numa discussão sobre a relação dessa cultura com a mídia, a questão com as mídias digitais. E aquilo, né? A Naira, que eu estou curioso, né? Depois eu não conhecia. Maravilhosa, viu? É, no começo da articulação eu não conhecia. Aí, conversando com o professor Wellington, aí eu fui para o YouTube. Fiquei apaixonado, né? Assim, ela é incrível, porque é mais do que uma cantora, né? Ela é uma personalidade, né? E é isso, né? E lembrando, assim, que a minha presença, não só em Salvador, como nas demais baladas, ela também acaba sendo até tensa, porque eu sempre trago as questões da negritude. Eu sou um militante do movimento negro há muitos anos, né? Então, inclusive, a nossa escolha do Evaldo Braga como homenageado lá de Salvador tem a ver com isso, né? E tem uma coisa incrível que vai num contraponto que o Hélio está falando. Esses artistas negros tinham muita visibilidade. Depois eu comecei a pensar no Vando, Evaldo Braga, Gnaldo Timóteo, Fernando Mendes, né? Todos usavam cabelo black mesmo, né? Então, eles estavam, assim, altamente antenados, passando do som music, né? Então... O próprio Wilson Simonal também, né? O Simonal, né? Com todo o seu balanço, né? E outros artistas que não do Brega, mas Jair Rodrigues, né? E havia muito, e havia muito também na década de 70, por exemplo, muita umbanda, muito candomblé nas músicas, Clara Nunes, Rui Mauriti, né? Então, é interessante também pensar isso, como é que isso estava presente ali ao ponto de ter uma pessoa que era um sex symbol, esse aqui, né? Era o ídolo negro, eles caíram na chacrinha e acabavam com tudo, né? Então, também eu queria trazer um pouco dessas tensões, pensar também a presença da negritude na cena, né? Muito bacana, a gente quer agradecer, então, aqui a presença do Nelson Maca, também do professor Wellington e reforçar aqui o convite, viu? Logo mais, aqui no Memorial Esperança Garcia, a gente te aguarda. Eu queria até que o nosso repórter cinematográfico desse uma focada agora, ó, nessas relíquias que estão aqui, ó, disponíveis, né? Para você fazer aí esse estudo musical, digamos assim, aqui no Esperança Garcia também, através dessa exposição fantástica. Professor, a partir de que horas? Só para a gente reforçar. A partir de 9 horas e durante o dia todo, né? Finalizando com o show da Nara Lima às 20 horas, às 8 horas da noite. Pode vir, porque a entrada é franca. Muito bem, então a gente te aguarda aqui. Vem pra cá, Estefânia, eu volto com você. Ah, que maravilha, viu? Hidra, adoro compartilhar aí com vocês esses eventos.